Olá, meu nome é Giovanna e eu trabalho na área de relações com investidores da IRANI. Hoje eu irei falar sobre o novo mercado da B3. Vamos lá? As ações da IRANI estão listadas nesse segmento desde 2020. Quando a companhia entrou nesse nível, ela decidiu voluntariamente cumprir com os mais altos padrões de governança corporativa, em benefício dos seus investidores. Ao entrarmos no novo mercado, redirecionamos a estratégia e estrutura da companhia para cumprir com a regulamentação. Unificamos o nosso capital em apenas ações ordinárias, ou seja, todas as ações dão direito ao voto e ao recebimento de dividendos em condições de igualdade. Garantimos o tag-along aos nossos acionistas minoritários para que eles possam exercer o direito de vender as suas ações, pelo mesmo valor que o acionista controlador, em caso de venda do controle da empresa. Instalamos o comitê de auditoria e o conselho de administração independente, além de vedarmos a acumulação de cargos entre o diretor-presidente e o presidente do conselho de administração. Entre outros requisitos, estabelecemos também um percentual mínimo de ações em circulação para garantir a liquidez aos nossos acionistas. Mas você sabia que apenas 43% das companhias abertas estão listadas no novo mercado? Estarmos listados nesse segmento representa o nosso compromisso com o mercado, criando relações de confiança enquanto geramos valor para os nossos acionistas. E também conquistamos por três anos consecutivos o troféu Transparência, considerado o maior prêmio de contabilidade no Brasil pela qualidade e integridade de nossas demonstrações financeiras. Gostou desse conteúdo? Continue acompanhando as nossas redes sociais, pois teremos mais publicações da área de relações com investidores. novos vídeos. Até mais! E aí